Ó, fala sério, hein? Moda masculina é na CTX com o Júnior que entende muito de tendências, vestir muito bem o homem, principalmente com promoção. Tá rolando 50%. Uma loucura, Espírito. 50% na loja toda pra três peças ou mais. É claro que você vem e aproveita. Fala sério, aqui você tem sapatênis? 94,95. E a moda CTX, você já vem, já renova o visual, guarda-roupa e as camisas que são tudo, ó? 49,95. Calça de ságio pra combinar no look? Apenas 89,95. E olha, bolsa aqui, faca, veste muito bem. E tem mais, certo? Calça jeans, diversas lavagens aqui na CTX agora? 74,95. Lembra que já é com super desconto 50% aqui as camisetas estampadas? Uma loucura, 24,95. E agora a Polo que veste muito bem? 29,95, Espírito. Ó, CTX tem quatro lojas, lembrando que é 50% desconto comprando três peças ou mais, as lojas. Santana, Santandré, Moema e Marconi. E agora a novidade do WhatsApp? Você compra São Paulo e Grande São Paulo, eu te entrego em até 72 horas. É CTX, tem.